Professor Lovie, queridos senhores do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou professora Elane, professora do Colégio de Estúdio, professora de produção de texto e literatura do sexto ano. Estou aqui com mais uma videoaula e o nosso foco hoje é a produção de texto. Passamos alguns dias sem trabalhar com a produção de texto, porque nós estávamos norteando o gênero conto. Era necessário que fosse apresentada algumas caracterizações importantes acerca desse tipo de texto que nós iremos trabalhar. E hoje retomo aqui a nossa aula para aprimorar os nossos conhecimentos a partir da redação que vocês irão fazer. É a redação número 5 e ela irá abordar justamente a produção de um conto maravilhoso. Relembrando que na nossa segunda videoaula nós vimos um fragmento textual do conto As Três Penas. Eu havia falado para vocês que alguns alunos com certeza já conheciam a história. Então, a partir dessas elementações, vamos pensar o seguinte, todos nós em algum momento da nossa vida, principalmente na nossa infância, já ouvimos falar sobre princesas, madrastas, bruxas, objetos mágicos, animais que falam. E isso está muito interligado à estruturação do gênero conto. Essa questão do encantamento, do maravilhoso. E na nossa primeira videoaula eu também abordei sobre o conceito especificamente desse gênero e como ele surgiu. No primeiro texto eu retomo essas colocações feitas na nossa videoaula 1 para você aprimorar, para refrescar a memória acerca do que nós havíamos já falado. E é importante também repensar o seguinte, a importância do conto é tão grande na história da humanidade, em especial na sociedade atual, que sempre nós estamos vendo que esses contos, essas histórias, elas são readaptadas. Elas sempre apresentam várias versões. Mesmo porque, como eu havia falado, o conto perpassa a história da humanidade desde a Idade Média. E dentro dessa perspectiva, é importante também nós salientarmos que não há um registro categórico quando realmente o conto surgiu. Mas sabemos que é um texto extremamente importante e de grande duração aí na história da humanidade. Então, no texto 2, eu também trago para vocês uma frase da encantadora Clarice Lispector, é uma escritora brasileira de renome mundial, não só nacional, mas mundial. E a Clarice fala justamente que a importância do conto está na perspectiva da sua própria escrita. Vamos ler aí a frase que a Clarice nos coloca? Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram e escrevi-os em português. É claro, criei-me em Recife e nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Ou seja, a escritora que não era brasileira, ela coloca aqui com extrema clareza a importância desse texto e a importância da palavra, como a palavra traz um empoderamento para nós, cidadãos, na perspectiva social. E, chegando ao texto 3, olha só o que eu trago novamente, as três penas. Só que a professora adaptou algumas partes para melhor a elaboração de vocês na perspectiva da escrita, dessa proposta. Então, nesse texto 3, nós retomamos aquele trecho que nós analisamos na videoaula 2. E aqui, eu praticamente repeti o que nós havíamos visto na videoaula 2. E por que trazer novamente esse texto? Justamente para vocês terem aí esse modelo que já foi norteado a partir da análise e vocês terem uma compreensão melhor partindo da questão da escrita. Então, o que vocês irão fazer nessa proposta? Vocês releirão esse trecho que nós trabalhamos na videoaula 2 e que está aqui exposta na proposta 5. E depois que vocês relerem, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão se concentrar no texto 3, que traz o fragmento das três penas. E vocês irão trabalhar uma proposta relacionada à continuidade desse texto. Então, vamos ler a proposta de produção? Você tem acima três textos, todos eles relacionados ao gênero que estamos estudando, que é o conto. O primeiro é um texto informativo para ampliar seus conhecimentos sobre o gênero. Ele mostra um pouquinho de como o conto surgiu na humanidade. O segundo é apenas um trecho de um pensamento bem conhecido da escritora Clarice Lispector. Clarice é uma escritora naturalizada brasileira e é extremamente respeitada por sua obra, assim como Marina Colassanti, também uma escritora de grande repercussão nacional. em algum momento da sua infância, lá no terceiro, quarto, anos, você com certeza leu um fragmento textual a um próprio híbrido da Marina Colassanti. Já o terceiro texto, ele é um fragmento, uma parte de um conto maravilhoso e é com ele que iremos trabalhar. Vamos continuar? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês devem fazer? Vocês vão trabalhar esse trecho dando a continuidade da história. No mínimo, devem ser 16 linhas e no máximo 20 linhas. Não pode passar disso. Por que não pode passar? Porque é uma continuidade da história. Relembrando, lá na nossa videoaula 2, a professora apresentou elementos estruturais do conto e eu tinha me pautado para fazer essa exemplificação a vocês, principalmente no que diz respeito que o herói é colocado para viver um momento que vai trazer para ele um incômodo. E esse incômodo é o quê? É a quebra da normalidade. Então, no número 2, é preciso que você apresente mais uma prova, um teste, uma tarefa, para que no final, o Bobalhão, que é o protagonista da história, receba a poroa de seu pai e se torne rei. Não deixe de criar algo que ainda não foi apresentado. Então, caríssimos, lá na história, o rei, já sentindo-se fraco, sabendo que poderia acontecer alguma coisa com ele, resolve testar a capacidade de seus filhos. E ele pega uma pena e joga-se ao vento. E cada uma das penas que ele jogou foi para uma direção. Só que o do Bobalhão caiu no chão. Consequentemente, o Bobalhão, numa sucessão de situações, ele acaba por encontrar um animal falante, que era o sapo gordo. Então, vocês têm que dar continuidade a isso. Não se esqueça de apresentar algum castigo para os antagonistas, que no caso são dois irmãos. Então, olha só, o Bobalhão vai passar por uma nova tarefa. Ele precisa viver um momento, um ápice na estruturação que você vai criar. Um momento extremamente importante que ele vai se deparar com mais uma prova. Se você quiser colocar mais de uma prova, fique à vontade. Você pode colocar duas, se você quiser. Mas vocês precisam se atentar à seguinte situação. Quanto mais elementos nós você trouxer para o seu texto, mais o encadeamento para o desejo, ou seja, para o final, precisa ter um olhar cuidadoso seu. Então, por que o Bobalhão vai passar por essas provas? Para ele poder receber a coroa do pai. Porque o Bobalhão é o protagonista. Então, o herói vence na estrutura final. E os antagonistas são os irmãos, que sempre subestimaram a capacidade do mais novo, chamado de Bobalhão. Não se esqueça de apresentar um castigo para esses antagonistas. E, número quatro, nos contos maravilhosos, o protagonista passa por prova. Por isso, é compensado ao final. Esse é um ponto muito importante. Ele vai ter um final feliz. Se, por acaso, algum de vocês conhecerem o conto, vocês não devem colocar de acordo com a história original. Esse é o foco do número cinco. Muitas vezes o aluno já conhece a história e vai querer o quê? Fazer simplesmente uma narrativa de algo que já está pronto. E aqui você precisa criar. Tudo bem? Porque nós estamos o quê? Nós estamos aqui trabalhando a autoria de vocês como escribas. Na número seis. Não deixe de cumprir o projeto de texto. Isso aqui é algo muito importante, porque vocês irão me enviar somente a versão definitiva, mas o rascunho é uma etapa que não deve ser eliminada. Ela precisa ser cumprida, porque todo bom texto, ele passa por essa estratégia, tá? A estratégia do rascunho, do projeto de texto. Sete. E retomando o que foi solicitado, você deve continuar o terceiro texto, que é as três penas. Não é necessário repetir nada. O que seria isso? Às vezes, quando você for confeccionar o seu texto, você vai querer copiar novamente tudo que foi colocado. Não é necessário. Como é que vai funcionar isso? Lá na nossa folha de produção de texto, as linhas, elas possuem um número. Então, a linha um, linha dois, até a número trinta. A linha trinta. O que você vai fazer? Você vai dar continuação. Na linha um, você vai escrever continuação. Na linha dois, você vai pular. Tá vendo que a professora deixou aqui destacado para vocês? E na linha três, vocês irão colocar o quê? Vocês irão colocar aqui a continuidade do que vocês irão criar. Eu fiz aqui um modelo. Depois que o bobalhão observou aquele estranho animal, e aí você continua a história. É muito importante que você esteja atento a essa parte aqui, final das orientações. Então, é isso. A nossa aula hoje, né? A nossa proposta, ela se detém justamente nesse texto que nós já trabalhamos. Observem aqui, ó, as orientações que são, elas são padrões, né? Em todos os textos que nós fazemos. E não se esqueçam de seguir a mesma linha de trabalho que nós fazíamos em sala de aula, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, né? Um abraço caloroso. Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.